Oi galerinha, tudo bem? Hoje estou aqui com uma cestinha de Shopkins e eu tô muito feliz. Foi assim, eu e minha avó tava lá andando no mercado que a gente ia comprar um Kinder Oath pro meu irmãozinho. Ah, e quando eu fui comprar um Kinder Oath pro meu irmãozinho eu falei, vai uma cesta de Shopkins. E daí eu fiquei muito feliz e a avó comprou pra mim, gente, como vocês sabem minha avó é muito bozinha, por 12 reais, gente. 12 reais, assim, muito barato, né? Então minha avó comprou pra mim, gente, como o Kinder Oath também tá caríssimo, minha avó comprou, né, porque chega perto. Então, pessoal, eu queria agradecer muito, muito a vocês pelo carinho de vocês, porque graças a vocês a gente já tá chegando quase aos mil inscritos. Então, gente, é muito obrigada a vocês. Então vamos começar, chega de enrolação. Vamos lá, olha, a gente tem uma cestinha rosa e uma cestinha azulzinha, claro, muito linda essa coisa. Vamos começar. Como que abre esse negócio? Eu vou tentar por aqui. Não dá, gente, tem que abrir com a boca. Ai, que fofo, gente, eu quero, eu vou guardar essas, eu vou guardar essa caixinha, muito fofa. Aqui, ah, 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 olha, gente, tem um guia do colecionador. Ai, gente. Olha, a caixinha é muito fofa. Olha, gente, olha os desenhos. Tem tipo uns desenhos, assim, amei isso. Olha, as maletinhas, depois a gente vai separar. É tipo mochilinha, gente, vou brincar muito com isso pra minhas barbas. Então vamos começar vendo o guia do colecionador, porque eu quero fazer muito suspense. Gente, eu não mostrei pra vocês, mas é série 5. Para maiores de 5 anos. Olha, gente, incluindo Shopkins mochilinhas. Mochilinhas. Olha, gente, essas mochilinhas aqui também são Shopkins. Que legal, muito irado. Então vamos lá. Meu Deus, gente, olha isso. É bem grande, né? E, gente, não sei se vocês perceberam. Shopkins é daquelas coisas que a gente compra no mercado, Pet Shop, essas coisas assim. Porque, Pet Shop por quê? Porque tem alguns animaizinhos em lojas, essas coisas assim. E, olha, parece uma ficha de mercado, essas coisas assim, olha. Muito legal. Olha todos esses Shopkins que vem. Tem, mostrando. Ai, gente, são muitos fofos. Vamos deixar o guia aqui. Vamos começar. Gente, o que foi isso? Tá, vamos começar com o azul. Que eu sinto que é da sorte. Olha o saquinho, gente. Parece o saquinho de surpresinha de LOL. Não é parecido? Olha. Fofo, né? Então, gente, é difícil, né? É assim. É difícil mesmo? Meu Deus, que coisa mais fofa, gente. Olha isso. Ele é tipo pudim de morango, sei lá, de cereja. Muito fofo. Eu amei. Vamos ver o nome dele. Espera aí, gente, que eu tenho que ainda achar ele pra falar o nome. Ops. Aqui não tá ele. Aqui não tá. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele é raro, ultra raro. O que que o nosso Shopkins é? Gente, eu não sei porquê. Eu sou muito, muito acostumada a falar Shopkins. Mas é Shopkins. E eu falo Shopkins. Achei! Ela é... O nome dela é... Gela Fruta. Gente, infelizmente eu não sei o que ela é. Porque, como vocês podem ver... Ó. Aqui, ela aqui, ó. Aqui, mas eu não dá pra saber o que que ela é. Pera aí. Ela é translúcida, gente. Eu não sei o que significa isso, não faço a mínima ideia, mas... Ela é isso. Translúcidas. Eu amei o nosso Shopkins, gente. É muito... Gente, o cheiro disso é maravilhoso. Muito, muito bom. Vou deixar ela aqui dentro da maletinha dela. Feliz da vida! Gente, acho que eu tô ficando louca, família. Aí eu mostro o próximo. Tantararã. Tantararã. Para mim fazer um pouquinho de sustento. Vou fazer meio mistério, porque... Então, para mim fazer um pouquinho de sustento, eu vou mostrar essas duas mochilinhas que fofas. E olha, gente. Vem esses encaixes aqui, pra você... Pera aí. Poder encaixar uma na outra. Não sei como encaixa, gente. Enfim. Olha o meu chiquinho. Muito fofo. Vou brincar muito com as mochilinhas de parte. Ah, é isso daqui. Esse daqui. Olha, gente. O que eu mais quero... Todos! Todos esses. E toda vez que eu for no mercado, eu vou comprar um pra trazer pra vocês, gente. Olha. Vamos lá, gente. Gente, vocês vão ver primeiro o que eu. Pra trazer fechado. Qual é, gente? Eu não sei. Agora eu vou olhar. Ai, que fofo, gente. É um regador. Olha que coisa mais fofa. Bem que eu senti esse negocinho aqui, gente. Gente, é muito fofo. Muito fofo mesmo. E o legal dos Shopkins é que dá pra você colocar no lápis. Muito legal. Bom, então vamos ver o nome do nosso Shopkins. Será que é um raro? Será que é um ultra raro? Ou será que é um comum? Gente, tem duas televisões. Tem duas televisões. Olha isso. Uma aqui e outra aqui em cima. Branquinha. Estranho. Tá, ele não está deste lado. Achei. Ele é... Translúcidos. Não. Disfarça. Gente, esta daqui... Minha roxa... Espera aí, gente. A cor da bolinha dela... Espera aí que eu vou ter que fazer tudo de novo. Vou fazer tudo certinho. Eu já sei o nome desta. Espera aí, pessoal. Eu acho que está aqui. É, está aqui. Os dois são daqui. Não sei. Ué. Ah, gente. Este daqui... É... Comum. Comum. Triste. Mas é comum. E... Este daqui é... A bola verde é... Ah! Meu Deus, gente! É raro! Eu ganhei um Shopkins raro. Eu ganhei um Shopkins raro. Gente, eu estou muito feliz. Eu ganhei um Shopkins raro. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele, gente. Olha. Aqui do lado dele tem a bolinha verde. E aqui está escrito que ele é. Branco é comum. Verde é raro. Rosa é ultra raro. Azul é edição especial. E marrom é edição limitada, gente. Então, eu consegui um Shopkins raro, gente. Eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo, pessoal. Vou deixar aqui. Esses dois. Aqui. Então, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para quando a gente postar de novo, vocês já saberem ser o primeiro a assistir. Então, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal.